Nasceu em 1925 e foi monge num mosteiro da Bélgica, de onde ele era originado, ele nasceu na Bélgica. Não gostava que se dissesse, mas pertencia à família nobre dos reis da Bélgica. E abandonou tudo para entrar no mosteiro. E depois de 11 anos no mosteiro, ele veio para o Brasil, para o nosso bairro do Pirambu, que ele amava tanto. E daí não saiu mais. Então, muitas mudanças no bairro são devidas primeiro ao padre Hélio e depois ao padre Caetano, que continuou o trabalho. E o trabalho social, e também ele fundou uma biblioteca especializada, que tem por objetivo o estudo da Bíblia. Então, ele era o homem da Bíblia, apaixonado pela Escritura. E exatamente o que hoje nós chamamos de Movimento Bíblico Nova Jerusalém, é um movimento que surgiu há muito tempo com ele, em função da Escritura. Ele fazia os estudos da Bíblia, pessoas foram se unindo a ele, se agregando, famílias foram se agregando a ele. Depois, só então que vieram os irmãos e as irmãs para fazerem essa experiência de convivência comunitária cotidiana. E também ele criou, adotou, com adoção plena, 54 crianças. E daqui nós temos dessas crianças, temos ali atrás o Evaldo, o Evaldinho ali, que é nosso irmão, foi criado aqui, não é? Certo? Então, ele fez muitas coisas boas por esse bairro, pelas crianças, pelos pobres. E também fez com que a Bíblia pudesse ser conhecida e amada. Então, ele tinha um sonho de que aqui do Pirambu surgisse um estudo bíblico profundo para o mundo todo. É um sonho dele. Ele escreveu até um artigo chamado Das Areias do Pirambu. Essas frases finais foi quando ele recebeu a cidadania, não é? Cidadão de Fortaleza. E aí ele demonstrou a paixão dele pelo Ceará. Pelo Ceará e o Pirambu. O importante é que o Pirambu está dentro do Ceará, porque ele amava essa gente. Então, como é aniversário dele, a proposta dele era que todos conhecessem a escritura, Então, o movimento bíblico, no ano passado, fez um curso sobre o apocalipse, que foi lá no salão. Depois, eu tive a ideia e lancei para o núcleo do movimento, que fosse para essa época. Porque, quando ele estava vivo, estava aqui entre nós, a paróquia fazia um almoço, que convidava todo mundo, porque era lotado de gente no aniversário dele. Então, agora, nós nos encontramos em torno do alimento, da palavra de Deus. Porque era isso que ele gostava. Então, para dizer para ele que nós estamos, ele está presente na nossa memória, em tudo que ele construiu, que nós estamos levando adiante aqui, nós estamos mostrando para Jesus que nós estamos levando adiante esse sonho dele. Bom, então vamos lá. Podemos? Então, todos apertaram o cinto. Marcelo está já preparado? Bem, então, hoje nós vamos ver sobre a criação. Amanhã veremos a questão do pecado e, no domingo, veremos como que a violência aumentando até chegar no dilúvio. Então, geralmente se estuda os gêneros de 1 a 11 dessa forma. a criação, os dois relatos da criação, aí o mal entra no mundo e como que ele se expande até o dilúvio. Nossa proposta é que esse curso não seja fundamentalista. O que é fundamentalismo? É quando a pessoa pega tudo ao pé da letra, tem que ser do jeitinho que está escrito aqui. Então, não é isso. Não vai ser assim. O mundo foi feito mesmo em seis dias, no sétimo dia Deus estava cansado, porque Deus se cansa, como se Deus se cansasse. E aí ele teve que descansar, porque ele estava muito cansado, deu muito trabalho, criou o mundo. Então, não vai ser isso. Então, o que a gente vai ver? O que esses textos querem dizer? Eles são como uma parábola de Jesus. Então, Jesus, quando queria falar do reino de Deus, comparava com um semeador, com pérola, com tesouro, com a rede, com várias imagens, várias figuras, para poder passar um conhecimento profundo. Bom, aqui, nesses textos de Gênesis, de 1 a 11, é semelhante às parábolas de Jesus. São metafóricos, são textos que são muito simbólicos. E a gente tem que saber o que eles estão querendo dizer, qual é a profundidade dessa mensagem. E aí, então, tem gente que fica muito chateada, porque às vezes se desmancha muita coisa, mas as coisas que são desmanchadas não têm nada a ver com a mensagem salvífica de Deus. As coisas que são desmanchadas são as bobagens que a gente tem na cabeça. Agora, os elementos da salvação continuam lá. Então, se incomodar, se quiser falar alguma coisa, se quiser dizer, eu não estou entendendo, se disser assim, ai, meu Deus, eu nunca pensei que fosse assim, fala, bota para fora, que é para a gente poder organizar os neurônios, como é que funciona a coisa. Bom, então vamos lá sobre a criação, não é? Então, vamos a uma introdução. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não há nenhum problema entre a evolução que é tratada pela ciência e a criação, porque são duas coisas diferentes. A fé na criação significa que eu acredito que nem eu, nem nada que existe tem vida em si mesmo, tem a existência em si mesmo, mas que a existência de tudo que existe foi dada por Deus. Então, eu creio no Criador, no Deus que é Criador e que deu existência a todas as coisas. Então, eu creio que tudo que existe no mundo é criatura de Deus. Não é Deus, é criatura de Deus. Somente Deus tem vida em si mesmo e não a recebe de ninguém. Todos os seres que recebem a existência de outro ser é criatura. Então, isso aí é questão de fé, não se pode provar cientificamente, não tem nada a ver com a ciência, eu ou creio nisso ou não creio. Agora, se eu achar que algum ser no universo, pelo menos para os antigos, que algum ser no universo tem a existência em si mesmo, então, pela mentalidade antiga, eu estaria dizendo que esse ser é Deus, é uma divindade. Então, no mundo antigo, as civilizações tinham fé que o Sol era Deus, que a Lua era Deus, etc. Queria dizer o quê? Que o Sol não foi criado, ele já existia por si só, que a Lua existia por si só. Então, a fé na criação não tem nada a ver com o que a ciência diz, o que a ciência diz é como os seres vieram e o processo pelo qual eles surgiram. Então, as pessoas acham que se eu acreditar, ou se eu tiver certeza, ou se eu souber que existiram dinossauros, que existiram animais que já foram extintos, que os seres passaram por um processo e que um deriva de outro, um ser mais complexo, um ser mais evoluído, deriva de seres menos evoluídos e mais simples, acha que eu não estou acreditando em Deus? Estou. Acha que isso está contra o que a Bíblia diz? Não está. A ciência fala da coisa já aqui. Teve gente que me perguntou agora há pouco tempo, descobriram aquela chamada partícula de Deus, que é a apelida de partícula de Deus, Bossa de Higgs. Aí, encontraram isso, e agora? E eu disse, e agora? Qual é o problema? Não, mas foi a partir dessa partícula que o planeta começou, o universo começou. Não tem problema. Para quem crê na criação, você pode ir voltando, 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 aí encontraram isso. Aí a gente diz, Deus criou. Aí se diz, mas isso aí foi gerado de outra coisa. A gente diz, Deus criou. Aí se encontraram, Deus criou. Por quê? O que a gente diz, para quem tem fé na criação, é que qualquer coisa que tenha vindo à existência, recebeu essa existência de Deus. Então, não há problema nenhum com a ciência. criação, tem gente assim, as crianças vão para a escola e lá ficam sabendo que houve a evolução e tal dos seres, e aí agora ninguém quer acreditar na Bíblia. Uma cor não tem nada a ver com a outra, porque uma cor é ciência, outra cor é fé. São dois campos diferentes do conhecimento. A ciência, ela mostra como que as coisas funcionam aqui, qual o processo, como elas são formadas. Não tem nada a ver com a fé em que dizer que a existência veio de outra pessoa. Um cientista pode ter fé, pode não ter fé. Uma pessoa que tem fé deve, deve aceitar os ensinamentos da ciência. Não deve aceitar. É o ceticismo da ciência que diz, se existe o Bolson de Higgs, então não existe Deus. Não, a gente diz, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, tem gente que diz que o universo veio de uma explosão. Eu digo, pô, não tem problema nenhum, porque tanto faz como Deus tenha começado o universo, não tem problema nenhum se Ele quis começar com a explosão, com o que foi que Ele quis começar. Não tem problema nenhum, é problema de Deus. Ele quis começar do jeito dEle, não tem problema não. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é isso. Evolução e criação são distintos, não são rivais, não são incompatíveis, não são palavras contrárias, não são. Coexiste numa boa. Até aqui tudo bem? Porque tem gente que tem medo de livro de ciência. Então, antes dos textos bíblicos, de Gênesis 1, Gênesis 2, o capítulo 1, capítulo 2 do Gênesis, o que existiu era um mito. Por quê? Porque a Bíblia, a gente pensa que a Bíblia é muito antiga, mas a Bíblia é recente. O texto bíblico é recente. Ah, mas Abraão viveu em mais de mil anos antes de Cristo. Sim, mas no tempo que Abraão estava vivendo, ninguém estava escrevendo sobre a vida de Abraão. Quando for escrever sobre a vida de Abraão, já fazia 800 anos que Abraão tinha vivido. Então, o texto bíblico é recente. O texto bíblico do Antigo Testamento, ele tem cerca de 2.600, 2.700 anos, não mais do que isso. Certo? Então, o Pentateuco foi fechado por volta do ano 538, por aí, no retorno para a Terra Prometida, o Pentateuco recebeu sua última edição, ajeitar as tradições. Então, é recente, porque os mitos são muitos mais antigos do que o texto bíblico. Então, os mitos mais antigos que falam do início do mundo são mitos da Mesopotâmia. A região que fica hoje onde seria atual Bagdá. Então, eles têm por volta de 2.300 anos antes de Cristo, junto com 2.000, depois de Cristo, dá uns 4.000 anos. Esses mitos. Então, são textos muito antigos. Os textos sumérios são muito antigos. E essas pessoas pensavam sobre como que o mundo, que o universo começou. Pensavam sobre isso, questionavam sobre isso. Enquanto isso, séculos depois, surgiram o povo da Bíblia, os hebreus, eles não pensavam, não se preocupavam como que o universo começou. É muito simples. A Mesopotâmia tem dois rios, o Eufrates e o Tigre. É uma região fértil, de prosperidade, de fecundidade. Dá tempo para as pessoas terem seu ganha-pão sem muita dificuldade. E aí, o que acontece? Sobra tempo para observar os astros. Então, os magos da Mesopotâmia, os caldeus, os sumérios, eram astrólogos. E a astronomia e a astrologia não se separavam. Então, eles estudavam os astros. Quem olha para as estrelas fica impressionado e diz, meu Deus, como que isso não cai na minha cabeça? E ao se perguntar como que isso não cai na minha cabeça, se pergunta também como foi que isso foi parar aí em cima. Então, os mitos da criação têm a ver com quem olha para o universo e se pergunta de onde foi que isso veio. Como que foi parar aí? Por que que está assim que todo dia o sol, de manhãzinha, ele começa, ele dá aquela volta e some do lado de lá? A gente olha ali o pôr do sol na praia, lindo, some do lado de cá. Aí, no outro dia, ele está do lado de lá. Como foi que ele foi parar? Então, isso o pessoal da antiguidade ficava impressionado, admirado com essas coisas. e começava a perguntar como que isso tinha surgido, quando, quem colocou ali. Já os hebreus, quando os hebreus surgiram, eles lutavam pela vida todo dia. Viveu numa terra árida, não chovia. Eles tinham que tratar de sobreviver. Tinha muitos inimigos, era um corredor das nações. Toda hora tinha guerra. Não pense que a guerra da agora sempre teve guerra ali naquela terra. Pouca água, tinha que cuidar de ovelhas, tinha que plantar. Tinha meio e uma preocupação com o dia a dia. Não dava para ficar olhando lá para cima e perguntando, ó, o que a lua está fazendo aí em cima? Quem foi que colocou? Não dava. Então, era uma preocupação muito prática. O que os hebreus gostavam de contar, que ainda não tinham escrito, era histórias sobre Deus. Deus e os patriarcas. O que Deus tinha dito para os patriarcas, o que os patriarcas tinham dito para Deus, como Deus tinha livrado dos inimigos, coisas do dia a dia. Deus era um ser próximo deles, que dava pão, dava água, livrava dos inimigos, por isso que Deus era comparado com o pastor, porque o pastor tinha que todo dia arranjar água para as ovelhas, arranjar comida para as ovelhas e proteger as ovelhas dos lobos e dos assaltantes. Então, a preocupação era com o dia a dia, preocupações práticas. E não tinha essas preocupações com o universo, o início do universo, essas coisas todas, não. E como foi que isso foi parar na Bíblia? É porque, primeiro, há uma tradição que diz que Abraão veio de Ur da Caldeia. Então, já tem os grupos nômades saindo da Mesopotâmia, foram se expandindo e podem ter chegado ali na região de Canaá. Outra coisa é que eles perderam a guerra, em 587 a.C., perderam a guerra, foram exilados para a Babilônia. E aí, quando eles chegam na Babilônia, o que eles têm? Os mitos da criação, que contam como os deuses mesopotâmicos criaram o mundo. E aí, eles ficam chocados com aquilo. Aí, depois, alguém diz, quer saber de uma coisa? Se alguém criou isso aí, está aí, que nós nunca perguntamos, mas se alguém colocou esse negócio lá em cima, foi o deus de Israel. E aí, que eles vão, a partir dos mitos, eles vão, a partir dos mitos, fazer uma abordagem teológica a partir do ano, vão ter essa fé na criação, essa fé no deus de Israel, vão fazer uma abordagem teológica partindo do mito. Agora, cuidado, porque você colocar no Google, vai estar lá dizendo que o Gênesis capítulo 1 e o Gênesis capítulo 2 são cópias dos mitos da Mesopotâmia. E é mentira. Não são cópias que eu disse para nenhum. Os mitos da Babilônia têm elementos que estão aqui, mas estão aqui com outra conotação. Não estão aqui do mesmo jeito que estão lá. E nós vamos ver isso. Então, de onde foi que surgiu o Gênesis capítulo 1 foi de um poema. De um poema lá da Babilônia que falava sobre o início do mundo. Surgiu daí. E o quê? Então, quer dizer que se o capítulo 1 do Gênesis está aqui é porque ele foi o primeiro a ser escrito. Não. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em pequenos pedacinhos. Depois esses pedacinhos foram juntos e se tornaram maiores. Depois foram juntos, mais ainda. E depois se tornaram o que são hoje. O capítulo 1 do livro do Gênesis é uma das últimas coisas escritas. Certo? Últimas coisas escritas. Lá pelo... Tem coisas aqui que são escritas lá pelo ano o quê? No máximo 300 antes de Cristo. 300 anos só antes de Cristo. Ou 400 anos antes de Cristo. E o resto? As histórias de Abraão, as histórias do Egito, as histórias do quê? Foram escritas muito antes. A preocupação deles era contar a história dos patriarcas com o povo. Então, o que foi escrito primeiro? As histórias do patriarca com o povo. E o que foi escrito depois? Coisas sobre o início do mundo. Isso é secundário. Primeiro vamos contar que Deus nos ama e andou conosco. Depois a gente conta que, antes dele andar conosco, ele já tinha preparado essa casa aqui para nós. Foi assim que funcionou. Então, não acho que porque está no início da Bíblia, foi escrito antes, não. Que o livro do Gênesis não surgiu assim, inteiro, do jeito que ele está. O livro do Gênesis foi escrito por muitas pessoas durante muitos séculos. O Antigo Testamento levou mil e cem anos para ser escrito. Mil e cem anos para ser escrito. Para ser terminado o Antigo Testamento. Quase o tempo que nós temos depois de Cristo. Não foi? Porque nós temos dois mil anos depois de Cristo. Então, ela pensou? Se tivesse levado mil e cem anos para se escrever sobre Jesus? Mas não levou. Foi no instante que escreveram sobre Jesus. 50 anos depois de Jesus, já tinha gente escrevendo sobre Jesus. Mas o Antigo Testamento, não. Levou 11 séculos para ser escrito. Então, os capítulos, os versículos, às vezes tem coisa que não bate bem um com o outro. Por quê? Porque de um versículo para o outro, pode ter levado 200, 300 anos. Um ser escrito na Palestina, na Terra de Israel, outro ser escrito lá na Babilônia. Depois, costuraram tudo junto, fizeram a coxa de retalho. Não foi só por uma pessoa. Há muito tempo que desconfiaram que isso aqui foi por muita gente. E agora isso é inquestionável. Então, a primeira coisa é essa. Os mitos vieram primeiro. Depois, como que esses mitos, nós sabemos disso. A Ilha, como é que você sabe que antes do capítulo 1 do livro do Gênesis, existiam mitos antigos da criação? Porque a arqueologia encontrou. Os arqueólogos encontraram. Tablets. Está pensando que tablet é uma coisa inventada agora? Esses aí são inventados agora. Mas os do Fred Friston, foram inventados há muito tempo. Vocês sabem o que é Fred Friston? Aquele homem das cavernas. Então, mais ou menos do tamanho dessa Bíblia, do tamanho de um tablet. Era de argila, de barro. Enquanto estava úmido, eles escreviam e depois colocavam no forno. E assim, tínhamos aí um livro. Em cada tablet tinha uma historinha. E esse mito da criação está distribuído em vários tablets. Então, eles foram desencontrados. Lá, onde antigamente era a cidade de Nínive, capital da Assíria. Quem encontrou foi esse moço aqui, ele inglês. Quer dizer, tinha muita gente nessa equipe, mas foi creditado esse Lorde, claro. Então, Layard, no século XIX, em 1800 e alguma coisa aí, na antiga cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Então, foram cavar lá e descobriram uma biblioteca. Toda, com esses tablets, toda de argila, livros de argila. Então, muita coisa se perdeu, porque se é de argila, quebra, vira pó. Mas foi uma grande descoberta no século XIX, que deu uma crise de fé. Muita gente deixou de ter fé em Deus. Porque pegava a escritura ao pé da letra, e aí, quando viram que o que está na escritura já estava, foi datado de mil anos antes da escritura. Então, se isso aqui é palavra de Deus, mas o pagão, que nunca ouviu falar do Deus de Israel, escreveu mil anos atrás, isso aqui não é palavra de Deus, coisa de cima nenhuma. E aí? Crise de fé. Então, por isso que é perigoso pegar as coisas da Bíblia, tal qual estão, porque de vez em quando, tem uma crise de fé. Tinha uma pessoa dizendo assim, eu fiquei com a minha fé um pouco abalada quando comecei a estudar as ciências. Aí eu disse assim, ótimo. Aí, muita gente dizendo lá, não, não fique com a sua fé abalada, não sei o quê. Não, fique com a sua fé abalada. Você tem que ficar com a fé abalada. Aí escrevi lá, existem quatro tipos de fé. Três, a gente tem que deixar de ter, para ter a última. A fé mesmo, fé, é a adesão a Cristo com a própria vida, a estar disposto a morrer por causa do Evangelho. Essa é a única fé que a gente precisa ter. A outra fé, fé no que eu vejo, fé se for comprovado, fé se for assim, essa fé aí tem que deixar de ter. Porque enquanto tiver as outras três, a pessoa não está disposta a dar a vida por Deus. Não está disposta a morrer por causa do Evangelho. Certo? Então, eu digo, não só tem que ficar abalada, tem que abalar e tem que se livrar dela. Aí fica todo mundo doido. E eu expliquei, esses três tipos de fé aqui, a gente tem que largar. Largar. São fé mitológica. Ah, eu só creio se estiver desse jeito. Se não for assim, vou pegar o pé da letra e eu não creio. Se livre dessa fé. Se livre que ela te atrapalhe. Certo? Uma fé mesmo que esteja disposta a morrer por causa de Cristo e da mensagem do reino, não se interessa como foi que a coisa, se foi a tal e qual, se foi diferente, se Jesus fez o milagre e foi em Cafarnaum, ou se foi na Judéia. Se não for em Cafarnaum, não dá certo, porque está dizendo... Não. Não tinha ninguém filmando. O Marcelo não existia naquele tempo. E aí o que acontece? Não filmaram. Não filmaram e aí foram escrever a história de Abraão 800 anos depois. O que vocês acham? Como é que foi escrita essa história? Passar de pai para filho durante 800 anos. O que vocês acham? Tem que ter umas três ou quatro histórias de Abraão para a gente juntar e se perguntar. O que será mesmo que viveu Abraão? O que pode ser exato? Tem que dizer assim, a Bíblia está mentindo. Não, as verdades da Bíblia são a verdade de fé. Ela não mente sobre que Deus é pai, Deus é amor, Deus é criador, Deus liberta do mal. Isso aí não é mentira, não. É verdade. Agora, as formas como essas coisas estão emaranhadas nas histórias, nas culturas, aí você tem que pensar nisso. Então, veja, o senhor Leillard descobriu essa biblioteca e aí viram que os textos bíblicos são mais de mil anos depois dos textos, dos mitos da Babilônia. Agora, é aquilo que eu falei, a Bíblia é uma releitura, ela não é cópia desses mitos. está bem diferente dos mitos. A gente supõe, a gente vê, na hora que a gente lê, isso aqui também tem lá no mito. Mas a forma como está aqui na Bíblia não é do mesmo jeito que está no mito. É uma palavra que está aqui, a mesma frase que está no mito, a que diz exatamente o contrário do mito. Vocês sabiam disso? Que é possível? É possível eu dizer a mesma frase num contexto diferente, ela ter o sentido oposto. Depende do contexto. Essa biblioteca foi descoberta no século XIX. O que tinha nessa biblioteca? Tinha tablets de argila, que foram escritas mil anos antes dos textos bíblicos. Elas estão de 2.300 a.C. 2.300 a.C., mais 2.000 d.C., dá 4.000, mais ou menos, e 300 anos que tem esses mitos foram escritos. Mais ou menos isso. Agora, elas foram encontradas no século XIX. Então, em 1800, no final de 1858, não sei direito, não me lembro mais. Por isso, coloquei aqui somente o século XIX. Essa biblioteca foi encontrada onde hoje é atual Bagdá, mais ou menos. Ali ficava Nínive, que é a Mesopotâmia, região entre os rios. Lá viveram as culturas da Suméria, da Acádia, da Babilônia. Então, são várias culturas na região. A região se chama Mesopotâmia, região entre os rios Eufrates e Tigre. Agora, a região da Mesopotâmia, nela teve vários, os assírios, os caldeus, os sumérios, babilônicos. Não, os asmoneus já não são povos. Os asmoneus são um comportamento religioso. São da caldeia. Todo mundo entendeu isso aqui? Posso passar adiante? Não entendeu? Pode dizer, viu? O importante é que entenda. Olha aí o tablet. Então, vocês estão vendo aqui, barro e escrito. Sabe que o padre Caetano lia essas escritas cuneiformes quando estivesse lendo em português. Então, por que se chama escrita cuneiforme? Porque cunha, em latim, é prego. E elas têm formato de prego. Aqui, são várias estrofes de poesia. Se escreve com pouca letra. Às vezes, com uma letra, só se diz uma palavra. E isso aí, quando encontraram, tiraram fotos. A gente tem o livro com a foto tal e qual. E tem livros que não tiram a foto, mas copiaram esses preguinhos aqui. Me pergunte o que está escrito. Não, que pode estar até de cabeça para baixo. Por isso que eu botei aqui, escrita cuneiforme, para saber que estava de cabeça para cima. Porque não entendo escrita cuneiforme. Ele estudou escrita cuneiforme lá no Instituto Bíblia. Na Mesopotâmia. Ok, vamos lá. Agora vamos... Isso aí era a introdução, certo? Todo mundo lembra? Agora, criação do universo. Primeira coisa. Nos mitos sobre a criação do universo e na Bíblia, leva em conta o ciclo da Lua. A Lua tem os seus 28 dias, ela tem as quatro fases. Então, o sétimo é o ciclo, é o fechamento de um ciclo e começo do outro. Então, o número 7 se torna um número pleno, cheio de significados. Significa a totalidade, a plenitude, a universalidade. Então, eles vivem em ciclos, ciclos da natureza. As constelações que movimentam as estações, que dão origem às estações. Hoje em dia, aqui, por exemplo, no Brasil, dificilmente a gente nota a mudança de uma estação. Tem alguns estados do Brasil que a gente nota a mudança. Aqui a gente só tem a estação do trem e a estação do ônibus. Só tem duas estações. Agora, nos lugares, as estações são bem definidas. Então, as pessoas olham, o céu fica diferente em cada estação. A gente vê umas estrelas que a gente não vê em outras estações. Então, as constelações, além do mais, a gente tem a sensação de que o céu está muito perto da cabeça da gente. Tinha uma muriçoca que mordendo a minha mureia, um pernilongo, um mosquito, sei lá o quê. Então, a gente tem a sensação de que a gente está sufocado, porque o céu é bem pertinho. E aqui nós estamos no Equador, próximo ao Equador, a gente tem essa amplidão dos horizontes. A gente olha lá para cima e parece que o azul está tão longe. Quando a gente está fora do Brasil, parece que, dependendo da região, parece que vai cair o azul aí na nossa cabeça em pouco tempo. Então, eles visualizam melhor o céu e, principalmente, o ser humano antigo. Então, os mitos da criação têm a ver com sete. Sete dias, até mesmo o dilúvio lá, durou, foi sete dias e sete noites. Por que de sete dias e sete noites? Para dizer que é o dia inteiro, o dia como ele é, com a luz e com as trevas. Então, sete, sete é simbólico. Tem gente que briga, 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 morre e mata, porque aqui diz que são sete dias. É simbólico. É para dizer tudo, é para dizer pleno, é para dizer a totalidade, é para dizer universalidade. Não é para dizer que foi exatamente assim. O autor bíblico, aqui é uma poesia. Uma pessoa que compõe uma poesia, uma música, não é doido de querer que você pegue aquilo ali como se fosse um tratado de biologia. Aqui é um louvor a Deus. Eles quiseram começar, eles poderiam começar esse livro com qualquer texto. Eles decidiram começar louvando a Deus. Então, eles escolheram um cântico para iniciar. Vamos começar, vamos colocar no início do nosso livro, depois que tudo está escrito, vamos colocar no início do nosso livro um cântico de louvor ao Deus Criador. Pronto, aí está o capítulo 1. É um hino, é um cântico. Certo? Um cântico. Então, veja. O sete aí é para dizer que é a plenitude. Tem a ver, nos mitos tem a ver com a lua, com o ciclo lunar. É para dizer que fechou aquilo ali no final. Como no final de um ciclo lunar, cada uma das fases da lua se fecha. E aí temos também uma coisa que é, ouve tarde, ouve manhã. Um dia, a dona Ritinha, que está ali presente, me chamou lá na casa dela para tomar um cafezinho com tapioca. Não é, dona Ritinha? Olha, com um caderninho do lado, a Bíblia do outro e um monte de perguntinha no caderno. E aí, uma das perguntas que eu me lembro que ela fez foi assim. Por que que diz de tarde e depois de de manhã? No dia não começa de manhã e depois é de tarde? Aí eu fui e disse, dona Ritinha. Lá eles contam o dia, sim. Quando a lua está surgindo, começa o dia. Então, o dia começa de tarde. De tardezinha, passa a noite, aí depois é que é o resto do dia. O resto do dia é com a luz. O início do dia é com as trevas. Está certo? Então, houve tarde e houve manhã. Houve tarde e houve manhã. Houve tarde e houve manhã. Uma coisa assim. Então, mesmo nos mitos, para você ver que eles têm vários deuses nesses mitos, mas mesmo nos mitos da Babilônia, tem um deus pré-existente que dá início aos outros deuses e depois dá início à criação. Já tinha essa noção que alguém deu um pontapé inicial nisso aí. Não podia ser uma multidão de deuses. Pelo menos um pré-existente tem. E que na Bíblia vai estar claro, é o deus de Israel e os deuses não existem. Porque tudo é criação. Então, a grande diferença entre Israel e os outros povos é que Israel, só um é Deus e o resto é criatura de Deus. E os outros, os povos dizem assim, sol é Deus, lua é Deus. Então, confundia o Criador com a criatura. Em Israel, só um. Só um é Deus. O resto, tudo que não for Deus, é criatura dele. Bom, então, nos mitos, fala que o mundo foi criado naquele dia. Naquele dia, é para dizer, não interessa quando, nós não estamos preocupados com quando. A gente está só dizendo assim, Deus começou a criar. Deus começou a fazer as coisas. E a Bíblia diz, no princípio. Então, ele está só dizendo assim, Deus, o texto bíblico está dizendo, Deus, um dia, resolveu criar. Um dia é a maneira nossa de dizer, porque dias não existiam. Então, quando Deus, o mais certo é eu pensar assim, quando Deus criou o céu e a terra, pronto, seria o melhor dizer. Quando? Não sei quando, não sei porquê, não sei. Sei que quando ele começou a criar, ele fez isso e isso e isso. E para o texto bíblico vai ser muito importante dizer que alguns elementos foram criados por Deus, porque exatamente os elementos que nas outras civilizações são tratados como Deus, ele cuida de colocar aqui. Deus fez todos os animais do mar, que é para você não pensar que nenhum deles é Deus, todos os animais do rio, todos os animais que voam, todos os animais que estão sobre a terra, os que são domésticos e os que são selvagens. Portanto, nenhum animal é Deus. Retire tudo isso da sua cabeça. Está dizendo isso. Então, quando há definição sobre quem Deus criou, o que Deus criou, é para dizer, tudo isso não passa de criatura. Ele elogia muito o ser humano aqui, o texto bíblico. Mas diz, mas nenhum ser humano é Deus, todo ser humano é criatura. Você pode achar que isso é óbvio, mas no tempo deles não, porque existiam, os reis eram tratados como divindades. e vários seres do universo da água, da mata, olha os nossos índios, a divindade da mata, a divindade da água doce, a divindade da água salgada. Ainda tem gente que acha que tem divindade na água salgada, a divindade da água doce, a divindade da mata, a divindade do ar, a divindade da terra, a divindade não sei o que, ainda hoje. E aqui, há 2.500 anos, já estava dizendo, não, tudo isso aí não é divindade, isso aí é criatura. Então, o que acontece, que até deixou Santo Agostinho com a pulga atrás da orelha, é que Deus vai criar, aqui no primeiro capítulo, Ele vai criar tudo, mas já tem um atalho de água, um abismo, já tem o Espírito Santo, e aí? Como é que fica? Santo Agostinho, que água era esta? Quem aqui não contou que ela foi criada? Tem assim, capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Tinha um abismo, tinha água, e tinha um Espírito parando em cima. E a água, de onde foi que veio? Santo Agostinho já se perguntava. Então, o que acontece? A criação, seja na Bíblia, seja nos mitos, ela não é ainda uma criação do nada. Mas o que Deus faz é transformar de um elemento, Ele pega e vai fazendo o outro. Então, no capítulo 1, Ele começa tudo com a água. Tudo vem da água. A água está lá. Não tem assim, e Deus criou a água. Tem não. Sabe por quê? Não só porque o mito tem a questão da água, mas por quê? Porque eles observam os nascimentos dos mamíferos. São pastores. Vem, quando nasce, vem da água. Vem da bolsa, do líquido amniótico, do útero. Vem da água. As coisas vão nascer, então tem que vir da água. É um grande parto. Então, só pode ser uma coisa simbólica, gente. Ele não sabe como foi que começou. Sabe-se lá como foi que Deus começou? Não interessa. Vou mostrar como começa a vida aqui. Da água. Então, lá nos mitos, tem que realmente tem os elementos indiferenciados, está tudo misturado dentro d'água. Então, a primeira afirmação da Bíblia é assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. Quer dizer assim, Deus criou tudo. Quando diz assim, Deus criou o céu e a terra, quer dizer tudo. Deus criou tudo. Aí pergunta, tudo o quê? Ah, tá. Bom, então vamos lá. Aí é que ele vai dizer o que foi. Aí ele vai distinguir os elementos. E aí é que ele parte disso, dá a água com os elementos, tudo como se fosse uma grande vitamina passada do liquidificador, ao contrário. Porque a vitamina que você pega, várias frutas, joga uma vitamina, tudo de fruta, você pega várias frutas, joga no liquidificador, roda no liquidificador, aí não tem mais fruta nenhuma, é tudo misturado. Aí a criação é o contrário. Está tudo misturado no liquidificador e aí ele vai tirar o mamão, o melão, a laranja, etc. Então, no início tinha águas, nos mitos tem somente águas. Na Bíblia também existe somente água. Nos mitos tem água doces e águas salgadas. Todas essas águas doces e salgadas estão juntas num negócio chamado caos em grego, terrom em hebraico, ou abismo em português. Quer dizer, um poço, um buraco sem fundo. Tem um negócio lá, um abismo. Imagine um poço. Tem um poço com água e toda essa geleia, toda essa vitamina dentro desse poço. E é daí que Deus vai tirar. Está escrito aqui. A terra era sem forma, tudo indiferenciado e vazia dos elementos. Não tinha ainda os elementos que tem hoje. As trevas cobriam o abismo e em cima dessa treva junto com essa água e essas coisas, o Espírito Santo pairava sobre tudo isso, porque aí vai dar vida através do Espírito Santo. Você não pode pegar isso aqui, eu pedo a letra, meu Deus do céu. Como é que Deus vai tirar o mar, vai tirar o sol, vai tirar a luz, de dentro de um poço, meu Deus do céu, tem dó dos meus neurônios para pegar isso aqui ao pé da letra. Deus vai tirar a luz, vai tirar a árvore, vai tirar o sol, as estrelas, tudo desse poço. Ora, obviamente, essa pessoa que escreveu isso aqui está fazendo uma poesia. A partir do que eles fazem lá na Babilônia. O que acontece lá na Babilônia? Os rios. Mas os rios, eles têm que ser irrigados, irrigar para ter agricultura. Então, o que eles fazem? Eles cavam, eles cavam vales para irrigar para a água. E eles cavam poços. E quando eles estão cavando poços, eles encontram meio uma coisa dentro desse poço. Ele encontra coisa das civilizações antigas, de cidades que já foram destruídas. Tiram de tudo dentro desse poço. Então, eles, tantos mitos, e aí a Bíblia continua, sai tudo de dentro de um poço escuro. Sai jarra. Você está querendo água? Você tira uma jarra lá de dentro? Como essa jarra foi parar lá? O homem antigo não sabe, mas é a cidade anterior que foi destruída e aí foi soterrada. E agora, quando cava um poço, sai lá uma jarra, sai uma estátua. E ele só está procurando água. O que ele sabe é que lá tem água e no meio dessa água tem de tudo. Então, ele imagina a criação do universo como um poço de onde Deus vai tirando tudo. O que tinha no poço? Água. E o que tem mais? Vou tirando dali, vou tirando tudo. Então, isso aí está no mito e está também na Bíblia. Então, como é a criação? Começa com a separação do céu e da terra. Então, está tudo misturado. Deus criou o céu e a terra, tudo. Mas está tudo misturado. Então, agora nós vamos separar. Então, no primeiro capítulo do Gênesis, que se baseia em alguns mitos, ainda não tem a criação do nada. Tem a criação como uma separação dos elementos. A distinção entre os elementos. Aí tem gente que diz que eu sou herédia. Mas eu estou só lendo a Bíblia. Está escrito aqui, gente. Está escrito aqui. Tudo vem de um abismo. Um abismo cheio de trevas e água com o Espírito Santo em cima desse abismo. Ora. Então, qual é a diferencial entre os mitos, o início da criação para os mitos e o início da criação para a Bíblia? Esse iniciozinho, a diferença é, só tem o Deus, só tem um, e é o Deus de Israel. E ele cria tudo a partir do Espírito, do Deus de Israel, que não está nos mitos. O Espírito é que, desde o início, a atividade do Espírito está presente. Isso aí não tem nos mitos. Tem os deuses separando céu e terra, separando a água doce da água salgada, separando não sei o que, não sei o que. Tem. Mas não tem essa parte aí do Deus de Israel, de um só Deus e da presença do Espírito. Olha aí o poço. Isso aqui é um desenho de como... Se você estivesse em cima aqui do poço e olhasse lá para baixo, o que você via era... Aqui são os elementos tudo misturados, não tem forma de nada, a água e aí... Deus vai tirando daí. Essa é a imagem do início da criação que está na Bíblia. É o primeiro versículo. É o primeiro versículo.